Pouco que importa quem me dou Nunca me daste, nunca me sou Estava certo e estou errada Quando me aqueces, fico nos teus braços Quando me esqueces, perco os teus passos Entre secos, eis-me nada Quando o teu suspiro roubo o silêncio Quando te perdes por momentos Tu não me sentes, nem sabes nada Girl, não dizes nada, se não estou Ficas calada, se me vou Tu não sabes nada, se não estou Yeah, yeah Girl, não dizes nada, se não estou 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.